Fala pessoal, e hoje aqui num vídeo meio diferente, né, a gente quer dar um feliz ano meu pra vocês Pessoal, que nesse novo ano de 2022, o ano pra vocês seja um ano cheio de realizações maravilhas e muita paz na vida de vocês Que nesse novo ano de 2022, o ano seja melhor do que 2021, melhor do que 2020 Que foram anos bem, bem fraquinhos, né, na nossa opinião, eu acho que na opinião de vocês também Que nesse novo ano a gente tenha muito mais sucesso nos nossos canais, né, porque a gente sabe que a grande maioria de vocês também tem canal aqui no YouTube Que todos nós tenhamos muito sucesso no YouTube e também muitas realizações na nossa vida, né, pessoal E agora eu e meus colegas vamos dar feliz ano novo pra vocês, tá? E vistam branco no ano novo, eu não vou precisar usar branco porque eu só tenho uma camisa que ela é branca Achou que eu não ia aparecer no vídeo? Achou errado? Eu tô sempre dando um jeito de invadir o vídeo? Que todos vocês tenham um ano novo abençoado, pessoal, que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês E que todos vocês tenham um ano novo, um ano novo e um ano abençoado, né, pessoal? E pessoal, também eu queria dizer que nesse ano novo de 2022 vai ter uma porrada de filme do Fred Se você se duvidar, deve ter até o Fred Week 10 A gente tá planejando muita coisa Acho que vai ter pelo menos uns três, como sempre, né, então a gente vai começar a lançar três filmes do Fred por ano, tá, pessoal? Então, pessoal, eu só queria dizer isso, né, que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês nesse ano de 2022, pessoal Lindas palavras, Banguela, você é um amigo, concordo Feliz ano novo, Pablin, feliz ano novo, Banguela Oi, Banguela Então, que você tenha um feliz ano novo, Banguela Pra você também, Fred Vamos dar um abraço, vamos dar um abraço Ai, você está me machucando, Fred Você está muito grande, eu concordo, você é muito grande Então, feliz ano novo, pessoal Todos vocês tenham um feliz ano novo Vocês tenham um ano abençoado E um ano muito iluminado por Deus Então, pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, né, de deixar o like Se inscrevam no canal, ativam o sininho Passam nos canais parcelos E fui! Tchau! E até o próximo... Até o ano que vem, né, pessoal? E tchau! Talvez ainda tenha vídeo hoje, hein?